Salve, salve, fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo, eu sou o Danilo, vamos conferir então aqui a gameplay de Batman Arkham Asylum, Batman Arkham Knight e Batman Arkham City. Tô aqui com o Game Riot, esse canal que conseguiu testar os 3 jogos, já vou soltar o vídeo deles aqui ó. Vamos lá, passar alguns pontos aqui pra ver como tá rodando, primeiro aqui o Arkham Asylum tá, no Nintendo Switch. Vamos ver como é que tá a trilogia, e no final dá uma opinião aqui né, se tá valendo a pena eu acho ou não, de cada jogo. O Cinematic tá, tá do jeito muito boa. Um pouquinho de serrilhada ali, já esperado. Sombreamento presente. Iluminação também. Bem competente aqui nessa parte fechada aqui. Os efeitos se mantêm da luz. Vamos ver um combate aí quando vai ter. Essa parte inicial é bem arrastada né. Vamos embora. Aqui ó, aqui já começa a gameplay, será? Vamos ver. Antes tá volando. Aqui ó, aqui é combate. Lisinho né, combate lisinho cara. Parece competente hein. Bem aceitável aí. Bem aceitável aí. Pelo menos. Olha ele tá falando. Se você só tem o Switch. E não jogou o jogo. Tudo bem. Eu entendo. Se o combate não ficar mais fluido, esses pobres guardas nunca houve uma chance. Se o combate não ficar muito fluido, esses pobres guardas nunca houve uma chance. Falou que o combate podia ser mais fluido? Parece que tá rodando um FPS ó, bem legal cara. Vamos passar a frente aqui. Dê-me tempo. Ah cara, eu gostei tá. Esse aqui aprovei. Batman Arkham Asylum. Então o Asylum. O Asylum eu acho que tá aceitável no Switch aqui. É aquela coisa. Uma versão portátil. Se você ainda não jogou, ou quer jogar na portabilidade, o Asylum tá valendo a pena. Show demais. Vamos pra City. Beleza. Cinematics também rodando bem. Quase nada de ser relhado, quase nada de ser relhado nessas cenas pré-gravadas. Vamos ver aqui ó. O cara com a mão amarrada dá show. No seu pé, Rider. Eu sei. Aí já começa a ter bastante área aberta, né, cidade. Pode ser que decaia mais ainda a qualidade das texturas. O que tá dentro do esperado também, iluminação toda. Neon ó. Iluminação da cidade. Helicóptero no fundo com aquele... Com um pouquinho de serrilhado ali também. Prédios com bastante nas laterais ali. Tudo dentro do esperado aí. Dentro do que a gente já achava que o Nintendo Switch deveria trazer, né, cara. O hardware aí. Que já nasceu defasado em 2017. Consegui entregar realmente a experiência aí fluida, ó. Vou pôr mais pra frente aqui. Ah, mano. Essa parte é legal. Bem modelado. É demais os personagens. Eu acho que, inclusive, tem um combatezinho aqui, ó. Cara, esse ambiente fechado tá muito bonito também, bem legal. Tem umas texturas que não carregaram muito bem da estátua ali, depois carregou, mas... Acho que não atrapalha a gameplay ali. É que ele anda... Vai ter navegação pela cidade aqui, vamos ver. Linda, linda. Cara, parece que também tá muito legal. O jogo tá bem desesperado ali também. Sweetão entregando qualidade aí. A Warner mandou bem nesse aqui também. Agora, vamos ver o último, que é o Batman Arkham Knight Switch. Vamos ver a introdução aqui. Cara, chovendo com essa... Com essa densidade de cena, acho que é mais complicado, hein. Tá indo bem, tá indo bem. É, notoriamente tem uma queda maior aí de qualidade em tudo, porque de resolução, diria, né? Nem qualidade, diria resolução, por conta da quantidade de coisa na cena. Tiraram bastante coisa de iluminação, sombra, principalmente sombra. Tá mais escovada as coisas, né? Vamos mais pra frente aqui, vamos ver. Beleza, vamos pôr mais pra frente aqui. Vamos lá. Aí, vamos lá. Porra, mano. Tá pra ver tudo na cidade, eles não... Vamos ver como é que... É, tá carregando um monte de coisa no fundo, né? Bem encerrilhado, bem embaçado. É um jogo pesado demais. A chuva, assim, maltrata mesmo os efeitos, a iluminação, a cidade é enorme. Tá reclamando que tá... O jogador, ele tá reclamando que tá muito lagado, muito lagado. Olha as travadas que deram, cara. Caramba, tá muito ruim. A navegação tá muito ruim. Tem muita coisa, é muito rápido acontecendo, e o Switch não aguenta tudo isso. Os caras tinham que ter tirado essa chuva daí, sei lá, cara. Caraca, olha o fundo ali carregando, mano. Do nada. Ele tá inconformado, jogando jogo inconformado. Olha o... 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 O Gordon aí, ó. É, os personagens tão bem mais feios... É, em termos de resolução, sombreamento, textura... Do que os outros dois que a gente viu aqui. Dá pra sentir muito mais o downgrade aqui, né? Vamos lá. O cara tá falando que tá muito ruim, muito, muito, muito ruim. Ele falou que, inclusive, é bem difícil de jogar. Tá muito difícil de jogar. Tá bastante lagado, ele tá falando aqui. Vai saber quando eles vão corrigir, né? Se vão trazer patch pra melhoria. Teve combate aqui? Teve combate, hein? Vamos ver. Vamos ver como é que tá o combate. Ele falou, eu não posso recomendar esse jogo. Eu não posso. Olha pra isso. É, eu voltei muito, será? É, não é tão clean, né? Pra entender o que tá acontecendo na cena. Mais escuro. Mundo mais aberto. Aí não tem como, né, cara? Switch não vai fazer milagre mesmo. É, não é tão clean, né? Tá entendendo o que tá acontecendo na cena. Os caras cumpriram a tabela. Eles trouxeram esse jogo pra cumprir a tabela aí. Pra galera não ficar sem a trilogia. Porque... Uh, isso foi perto. Isso foi realmente perto. Tá muito, muito... A cidade está sobreviver. Nós não temos chance. Os caras caparam até o que eles puderam fazer. Eles ficaram capados e escaparam. E aí, o que eles puderam fazer, eles ficaram capados e escaparam. E aí, o que eles puderam fazer, eles ficaram capados e escaparam? Vamos ver a porta, não é? Vamos usar isso agora? Oh, não. Não sei se eu quero ver isso. Lembra quando esse jogo saiu? Carro, os caras já trouxeram o carro logo no começo da hora. Mesmo no sujeito. Oracle, eu preciso de traçar aquele veículo militar. Um carro de squad que pegou a Pursuita. Eu estou relando a sua localização agora. A capacidade é bem iluminada, cara. Esse carro é muito louco do Batman. Peguei ele no... No Cyberpunk. Nossa, isso aí está horrível, cara. Ah, não dá. Aí não dá. Aí virou a chacota. O bagulho está engasgando assim, ó. Ele não anda. Ele falou, como é que vocês me lançam um jogo assim? Isso aí não é justo. O que vocês estão fazendo? O cara está indignado. O cara está indignado com o jogo sair tudo cagado assim. Está muito ruim mesmo, cara. Está muito ruim. Não dá nem para jogar direito. Muito difícil de dirigir, ó. Ele falou, me desculpem. É muito ridículo isso. O cara está indignado que o jogo foi lançado assim. Engasgado tudo, ó. O carro tudo travado, tudo cagado, tudo... Tudo estourado, cara. Olha isso, a explosão travando tudo. Caraca, essa parte ficou muito sinistra mesmo. O que é mais coisa? Tem mais combate? Sim, como esperado. Nós também sabíamos que isso provavelmente vai acontecer, mas... É muito ruim. É muito, muito ruim. Ele só fala isso. É muito ruim. Bom, ele testou os três aí, né? Pelo jeito, esse aqui não dá pra... Não está valendo a pena. Os NPCs parecem boneco de massinha também. Perderam um pouco a... O realismo, né, cara? Ficou muito estranho mesmo. Devido a... De novo, a densidade de coisas na cena. É chuva. A cidade aberta, iluminada. Aí você vai capando, capando a resolução e a qualidade das texturas começa a decair. Não tem milagre, né, cara? Essa armadura dele é muito louca, cara. Muito louca mesmo. Bom, amigos. Eu acho que é isso, tá? É assim que está rodando aí o... A trilogia do Batman. Eu espero que vocês tenham curtido aí. A gente tenha acompanhado. Eu acho que se você não jogou ainda e só tem o Nintendo Switch, né? Eu acho que você deve jogar o Arkham Asylum e o Arkham City. São dois jogos que dá pra você encarar no Nintendo Switch, né? O Arkham Knight, eu acho que não. O Arkham Knight, eu acho que não está valendo. Acho que vale a pena você esperar o Nintendo Switch 2 receber uma versão desse jogo, o próximo hardware. Quem esperou aí quase uma década, né? Para jogar, não vai se incomodar de esperar mais um pouco, né? E pra você que, assim como eu, tem o PlayStation 4, PlayStation 5, outras plataformas e joga PC, enfim... Eu recomendo você ter a experiência, se você não quiser ter no portátil, desses jogos em uma plataforma mais forte, né? Porque esses jogos são muito bons, cara. São jogos muito bem feitos, tecnicamente... São primores técnicos, assim... Masterpieces, de verdade... E sempre vai ter uma questão do hardware ali te impedindo de ter uma experiência plena. A não ser que você queira ter a experiência portátil ou só tem o Nintendo Switch. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião agora aqui. Deixa nos comentários que a gente vai se falando também lá no Twitter e no grupo de WhatsApp do Clube BPN. A gente se fala no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!